Música Um seminário realizado em Tijucas, grande Florianópolis, trouxe temas que parecem comuns, mas que ainda causam dúvidas na comunidade escolar. Características da pessoa autista, aprendizagem e desenvolvimento. Na educação, a inclusão social ainda tem obstáculos. A palestrante, que divide os temas em dois momentos, um pela manhã e outro pela tarde, afirma que mesmo com os avanços, ainda há muito a compreender sobre o transtorno do espectro autista. O primeiro desafio está relacionado à identificação. Entender como é que é a pessoa autista, nessa perspectiva da neurodiversidade, entender como é que esta pessoa funciona e, por outro lado, entender o que cada um de nós tem a ver com isso. O que quem não tem autismo tem que aprender, saber e mudar de comportamento para conseguir garantir esse direito que todas as pessoas, incluindo os autistas, têm de estar em sociedade e se beneficiar de todas as experiências da interação social. O prefeito da cidade, Anfitriã, destacou que é importante que profissionais do serviço público busquem cada vez mais conhecimento. Eloy Mariano, que também é professor, sabe como é o desafio em sala de aula para identificar um aluno autista. Eu, na qualidade de professor, há mais de 40 anos, e sempre convivi com esta situação. E hoje, após uma pandemia, está se exigindo muito mais conhecimento científico. A importância de se aprender mais está na participação efetiva de servidores públicos de municípios da região. Para debater os temas deste seminário, mais de 450 profissionais da área da educação se inscreveram. O evento é promovido pela Assembleia Legislativa, por meio da Comissão em Defesa da Pessoa com Deficiência e Escola do Legislativo. O autismo pode ser detectado ainda na infância, até 3 anos de idade, embora ainda quando o bebê já seja possível diagnosticar. Entre as características está a dificuldade de contato visual. Esse é o segundo seminário sobre autismo realizado pelo Parlamento Catarinense neste ano.